Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazendo um vídeo aí, uma opção, eu já fiz um vídeo recentes a respeito disso, de opções baratas, o dólar está cada vez mais nas alturas aí, não está dando condições muitas pessoas terem, comprarem o portátil que querem, principalmente os mais tops, RGB 350, 351, o Polkid RGB 10 Max e tantos outros modelos, o próprio Polkid Q90, o V90, todos esses dispositivos portátil chineses, mesmo os de entrada, que a gente costuma dizer, tiveram uma alta aí nos últimos dias significativa em função do dólar, está muito alto, o Polkid Q90, por exemplo, que eu paguei R$101, R$102 com os descontos na Shopee, cupom e tudo mais, frete grátis e tal, está saindo agora R$170, R$185, então, de repente, não é uma opção viável para muita gente e essa daqui é uma opção interessante, muita gente às vezes tem um tablet em casa parado, tablet que deu para o filho, esse aqui, por exemplo, está com alguns problemas no touch, em determinadas áreas ele não reconhece, então é ideal para fazer esse sistema que eu vou falar para vocês, ele está com uns trincadinhos aqui na tela, então, basta você ter um controlezinho Bluetooth, pode ser qualquer modelo, tanto aquele daí, pega, conta esse aqui, que eu já mostrei para vocês, deixa eu até ligar ele aqui, ele já está, eu já tinha colocado para parear com o tablet, eu tive alguns problemas de pareamento, esse controle aqui, não sei se é porque ele é um pouco mais antigo e tal, mas depois no decorrer do vídeo eu vou parear novamente e vou voltar para mostrar para vocês, então, basta você ter um controle Bluetooth desse aqui que você vai conseguir jogar, esse tablet, por exemplo, como eu falei, ele está encostado, ele está com alguns problemas, a bateria também não está durando muito, mas eu comprei essa casezinha aqui, está vendo, uma capazinha, Mercado Livre, custa mais ou menos os R$7,00 e ela é como se fosse uma pastinha e ela tem um suportezinho aqui, então você pode botar ele na vertical e jogar assim, como se fosse aqueles antigos DVD portáteis, e você pode botar de longe, pode botar onde você estiver, por exemplo, e conseguir jogar de boa, deixa eu só ver se eu vou conseguir parear aqui o controle, peraí, eu vou deixar para depois a questão do pareamento, para não tomar muito tempo do vídeo, tem notado que os vídeos, às vezes, ficam longos, que eu demoro demais a entrar no assunto, então vou procurar ser um pouco mais enxuto, então é isso, basicamente você vai precisar de um cartão de memória, de 16 GB para cima, um tablet que você tenha parado, ou um tablet barato, esse aqui é um quad-core com 1 GB de ano só, um tablet da, não sei se é da, acho que é da Genesis, bem simples, então às vezes você tem, principalmente quem deu para criança, aqueles tablets antigos, não precisa ter uma configuração mega robusta, lógico que, sempre gosto de deixar isso frisado, que é para depois as pessoas não virem, de repente, no comentário, falar alguma gracinha, enfim, como eu já vi em outros vídeos, você tem que saber que ele vai estar limitado ao hardware dele, então, talvez PS1 não rode muito bem, Nintendo 64, esses consoles que a gente já sabe que dão algum tipo de problema, acima disso nem pensar, Play 2, Wii, fora de cogitação, acho que no máximo você vai conseguir rodar uns tabletzinhos desses aí, no máximo até o Play 1, né, esse sistema que eu vou mostrar, não tem o Play 1 embarcado, porque ele é uma versão gratuita, né, do Doug Retro Game Box, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, essa é uma versão gratuita, ele tem uma outra versão, que é uma versão paga de 32 GB, que esse sim, tem o emulador de Play 1 e o emulador de Nintendo 64, tá, todas as informações vão estar na descrição, não vou ensinar como é que grava, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar na descrição, tá, funciona tanto para celular, quanto para, quanto para tablet, eu já mostrei que funciona no celular, inclusive é um dos vídeos que mais tem visualização, né, muita gente tem essa, essa dúvida, e vou mostrar, é, já vou mostrar funcionando, eu vou mostrar como é que grava, porque eu já fiz isso, tá, então, vamos lá, só uma dica importante, que eu já fiz em outro vídeo, vou frisar aqui de novo, gravou a imagem no cartão, ok, você vai precisar de um cartão de 16 GB, vai espetar lá o cartão no seu tablet, no seu celular, tanto faz, né, isso aqui é uma versão mais portátil, vamos dizer assim, né, você fecha ele ali, vai com o seu controlezinho para onde você quiser, tem uma maletinha, às vezes você vai viajar, vai, de repente, na hora do almoço, né, tem alguns tablets mais modernos que o Bluetooth 5.0, você pode ligar dois controles, pode jogar um arcade aí, um Mami aí para dois, na hora do almoço, na hora do intervalo, então, é uma operação, uma opção inteligente, desculpa, é uma opção viável, né, para a gente que, de repente, está com um pouco de grana aí apertado, né, tá, enfim, eu desconcentrei aqui, porque o pendrive não estou falando coisa com coisa, mas, enfim, de repente, você está sem grana, está um pouco apertado e quer jogar, ou até mesmo uma outra opção, você pode colocar um tablet mais robusto, né, tablet de 10 polegadas Android, por exemplo, né, que tem alguns aí, então, você põe e você tem uma suíte melhorzinha para você jogar, né, eu achei interessante esse sistema do Doug, ele roda com a front-end do Arc Browser, tá, você encontra essa front-end aí para fazer do zero, encontra na Play Store e tal, e ele roda usando o nosso querido e famoso RetroArch, tá, então, configuração de controle também não vou mostrar, tem um vídeo que eu vou deixar específico de como configurar o controle, até porque tem muitos modelos de controle, tá, então, não tem como a gente especificar um por um, mas não tem mistério, você seguir no vídeo é de boa configurar o seu controle, tá, é só você marcar lá a opção, depois ir apertando de acordo com o que for aparecendo na tela, up, para cima, down, para baixo, left, right, acabou, tá, então, só vou mostrar mesmo aqui, uma abertura rápida aqui, só para a gente conhecer o sistema e fazer as devidas observações, então, comprou seu cartão de 16 GB ou mais, gravou a ISO, ponto, legal, colocou no seu tablet ou no seu celular, não tem um cartão de memória, compra um adaptadorzinho desse aqui, muita gente já conhece, que é o famoso adaptador OTG, e você pode gravar a sua imagem num pendrive, então, assim, você não vai ficar sem jogar, só se você quiser, ou realmente, se no momento não tiver uma condição muito legal, tá, mas assim que tiver um tabletzinho desse aqui usado, custa na faixa de uns 100 reais, até menos aparece, às vezes, no Marketplace, com tela trincada, você consegue, se você conseguir pelo menos parear o controle, você já consegue fazer tudo depois pelo controle, ou então você bota um adaptadorzinho desse aqui, OTG, instala ele ali, bota um mouse aqui, que o mouse vai funcionar, o tablet pode estar com a tela trincada, e o mouse você vai conseguir fazer tudo, então, assim, dá para fazer, tá, dúvidas, me perguntem, tem minhas redes sociais aí, pode me procurar, pode a gente bater papo, tá, não tem problema nenhum, então, assim, não tem um cartão de memória, não tem problema, bota um adaptadorzinho desse aqui, custa uns 5 reais em qualquer camelô, bota um pendrive de 16 gigas ou mais, grava a sua imagem, espeta ali que ele vai reconhecer de boa, tá, então, chega de papo, vamos ao que interessa, deixa o controle aqui para ilustrar, e o adaptador aqui, beleza, então, primeiro passo, eu utilizo esse gerenciador aqui, vou deixar também nos comentários, tá, o Doug já manda um gerenciador que ele mesmo orienta, né, que ele mesmo trabalha, mas eu gosto desse, já particionei o cartão, tem vídeo também no canal, se você não quiser, não tem problema, mas eu particionei porque o meu cartão é de 64, então, o sistema do Doug é esse aqui, ele roda com mais ou menos 11 gigas, tá, o meu sistema, o resto do cartão está aqui, então, tem mais cerca de 50 gigas para usar como eu quiser, tá, é, então, vamos esquecer aquele cartão ali, por enquanto, vamos, esse aqui é o cartão, o sistema ISO do Doug, né, o Retro Game Box, o primeiro passo que você vai fazer, da pasta 2 para baixo, você esquece tudo, se a gente só vai trabalhar com a pasta aplicativos, que é a primeira, esquece tudo o resto, então, você acabou de gravar a ISO, você botou o cartão ou o adaptador com pendrive, colocou ele no celular, abriu o gerenciador de arquivo, qual o primeiro passo que você vai fazer, você vai vir em aplicativos, não vou trabalhar com memória interna agora, porque esse tablet tem a memória interna muito reduzida, então, o ideal é que você tenha, de fato, um cartão de memória, então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai instalar o RetroArk, eu não vou instalar agora, porque os dois já estão instalados, instalou o RetroArk, calma, fecha o sistema aqui, fecha o gerenciador, não instala mais nada, só o RetroArk no primeiro momento, vai abrir o RetroArk, espera ele carregar, ele demora mesmo um pouquinho, eu não estou usando agora o meu Wi-Fi, o tablet, porque eu estou usando aqui o telefone para gravar, deixa eu espetar aqui a bateria, porque ela já estava descarregando, vou ter esse tablet, aqui é tudo, não vou nem editar isso, aqui é tudo, gosto de mostrar para vocês a realidade nossa do dia a dia, vídeo editado, às vezes os cortes que dá, porque eu pauso o vídeo aqui, mas eu não edito não, então não tem esse papo furado, eu vou conectar ele aqui na carga e já volto. Bom pessoal, então eu voltei aqui, vocês viram que o tablet não está, essas maravilhas todas, está plugado ali na tomada agora, o touch às vezes ele não reconhece, enfim, a ideia é justamente essa, a gente aproveitar o que tem em casa, às vezes parado lá, guardado, mesmo que a bateria não esteja boa, dá para fazer aquela gambiarra que eu já fiz do M3S, do Super Arcade Amuleta, pegar aquele carregador fininho, coloca aqui atrás, não vai te incomodar em nada, não precisa nem trocar a bateria, entendeu? Então, você vai gastar aqui no máximo, no máximo, no melhor dos cenários, uns R$250,00, tá? No tablet você consegue R$100,00, o controle mais ou menos uns R$40,00, mais o flat uns R$50,00, e um cartãozinho de memória, tá? Isso se você já não estiver em casa. Eu acho melhor essa opção, porque você tem um tablet, ele serve para outras coisas, né? Um dinheiro que você de repente iria investir num portátil chinês, você vai ter um tablet legalzinho para fazer outras coisas, fechou aqui ele vira, tipo uma pastinha, você pode levar para tudo que é lugar, acessa a internet, faz uma série de outras coisas, e os emuladores são infinitamente melhores, olha aí eu falando infinitamente em toda hora, são bem melhores do que qualquer portátil chinês aí da atualidade, tá? Você vai ter possibilidade de baixar e instalar um... É porque agora eu estou sem internet. Você pode instalar um emulador de Play 1, por exemplo, um emulador de 64 separado, mas não nesse sistema. Então, voltando aqui, você vai abrir o RetroArc, tá? Já gravou imagem no cartão ou no adaptador. Eu vou mostrar depois esse adaptador funcionando, tá? Para as pessoas verem que reconhece. Não é todo o tablet que reconhece o OTG, geralmente é o sistema, eu acho. Tem que estar na versão 6.0 ou 5.0 para cima do Android. Então, se atendem a isso. Não é interessante também pegar um tablet muito defasado com o Android Froy ou aqueles dois primeiros, Android 2.0, essas coisas assim, não. De preferência, óbvio, se puder, o Android KitKat para cima. Isso para rodar os emuladores e tal. Para esse sistema do Dolby, é imprescindível que você esteja no mínimo no 6.0. Eu nem sei dizer para você se roda no KitKat ou não. Eu acho que tem umas tretas aí que dá para fazer, mas não é legal, não vai ter uma performance satisfatória, tá? Então, se atentem a essa questão. Para rodar esse sistema do Dolby, bem, tem que ser do Android 6.0 para cima, tá? Mas você pode ter um tabletzinho antigo, instalar o RetroArc, botar uma front-end e rodar de boa com um controlezinho USB. Desculpa, Bluetooth, tá bom? Então, é uma opção aí, é um portátil da China. Então, seguindo aqui o sistema, você instalou o RetroArc, a primeira opção que você vai vir, você vai vir em atualizações e downloads, clicar, se o Tote me permitir, vamos ver. Foi. Não vai ser essa interface que você vai ver assim que você acabar de gravar isso. Ele vai estar um pouquinho mais modelo 2, aquele modelo bem antigo, né? Você vai conectar na internet, vai naquela opção lá, depois você vai vir aqui, ó, atualizar núcleos instalados, tá? Gravou a imagem no cartão, instalou o RetroArc, que deu todas as permissões que ele pediu, abre o RetroArc, vem naquela opção lá, atualizações e downloads, aqui em cima. Nessa outra opção aqui, atualizar núcleos instalados. Ele vai demorar um pouquinho, vai ficar alguma coisa aí perto de uns 5 minutos, dependendo da sua internet, de 5 a 10 minutos, deixa ele atualizar tudo, vai aparecer aqui embaixo, concluído com sucesso, atualizou tudo. Aí sim, você sai do RetroArc. volta lá no seu gerenciador de dispositivos, vai lá no seu cartão de novo, aplicativos, aí sim você vai instalar o Retro Game Box, que é o sistema do Duo, tá? Que é o que vai fazer, vai botar as capinhas, vou mostrar a vocês funcionando tudo direitinho, tá? Então, sigam esses passos, é importante que vocês sigam os passos para não ter problema na instalação. Então, instalou a memória lá, a ISO no cartão, instala o RetroArc primeiro, dá todas as permissões, atualiza os núcleos, fecha o RetroArc, vai lá e instala o Retro Game Box, para não ter problema, tá? Então, feito isso, acabou. Fecha os dois passos, não tem mistério nenhum. Agora eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou... Como é que fala? Aparear o controle, tá bem? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu acolhei que tem aqui o controle, tá? Nesse modo aqui, vocês estão vendo que ele tem 4 opções, se eu virar aí para cá. Tem 4 opções aqui de conexão, né? Então, no Android, não está focando agora. No Android, ele usa 1 e 2, no iOS, ele usa 3 e 4. Tá bom? Então, eu vou... Aqui, ó. Nesse modo que ele está agora, ele vai funcionar como um mouse, ó. Então, se você tiver, de repente, um tablet, até com... com um display ruim, né? Com touch ruim, você conecta um... um ATG daquele, um adaptadorzinho daquele ATG, que eu mostrei aqui, ó. Você tem que participar do princípio que as pessoas não entendem muito, tá, pessoal? Nem todo mundo conhece as coisas. Então, ó, é um adaptador, só se procurando qualquer camelô, qualquer lojinha de informática, vende. Eu quero um ATG para essa entrada aqui do meu... do meu tablet. provavelmente deve ser mini-USB, que é essa entradinha aqui. Se você já tiver algum tablet que seja tipo C, aí você leva o tablet para o vendedor, vê, pronto. Fala que era um adaptador ATG, que aí você vai encaixar ele ali na entrada do carregador, e vai ficar uma USB aqui. Você pode conectar o mouse, mesmo se tiver com o display quebrado, trincado, como é o caso desse aqui, às vezes ele não funciona em alguns comandos, você tem um mousezinho ali, até pelo controle. Está vendo? Você consegue executar algumas coisas aqui pelo próprio mouse, pelo próprio controle, ou mouse físico mesmo. Está bom? Então, esse adaptadorzinho é crucial. Então, já parei o controle. Deixa eu... Eu acho que ele está no outro modo que ele vai funcionar, no modo 1. Isso, é no modo 1 que eu quero. Beleza. Estão vendo aí, né? Ó, vou apertar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Eu sei que alguém está funcionando mesmo. Pronto. Instalou o RetroArc, instalou o sistema do Doug Retrobox, Retro Gamebox depois. Não tem mistério nenhum, já vai carregar ele. Deixa eu focar ali, porque está... Está refletindo um pouco. Está vendo? Perfeito. Tá? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Aí, ó. Eu encostei ele na parede para ficar melhor a visualização, porque ele está refletindo um pouco. Mas, ó, vou desencostar ele aqui, ó. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ele fica tipo um porta-retrato. Fica... Deitadinho ali de boa. Vai para algum lugar, está no... Para casa em alguém, viajar, não quer levar o PC e tal. Leva um tabletzinho desse. Se estiver colhendo a bateria, liga ele no carregador. Controlinho. Ó. Chorou. Ó. Apertei errado aqui. O botão que entra é o outro. Sempre aperta errado nesse controle. Cada vez que você fecha o sistema em volta, ele toca uma musiquinha diferente, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou jogar, porque o controle está configurado para o controle de Xbox, se eu não me engano. Então, ele não responde alguns comandos. Vou deixar um vídeo ensinando... Na verdade, nem eu. O próprio Doug ensinando como que configura os controles, tá? Como cada um tem um modo de jogar, cada um gosta de configurar o controle do seu jeito, eu vou deixar seu critério mapear os controles, tá? No próprio RetroArc. Mas não tem mistério nenhum. Só vou dar uma pincelada aqui nos joguinhos que tem, ó. Arcade, ó. Cadillac, Capitão Comando. Esse aí não sei qual é, não. Esse também não. Tem uns que estão em japonês, mas acho que esse aí eu já joguei. Não lembro o nome dele. Ah, que... Dynasty Wars. Joguei no... Super Arcade Amuletor. Esse jogo é muito bom. Os meus nomes estão aqui, ó. Aparece aqui no cantinho, tá vendo? Tá linda demais essa imagem, cara. Ela traz a capinha nos jogos, traz as informações. Olha que coisa perfeita. Ó, Final Fight. Forgotten Wounds. Nossa, esse jogo antigo. Tá vendo? Isso no menu de arcade, mas você tem outros jogos aqui, ó. No caso ali é só Capcom, né? Tem Capcom 1. Ah, é CPS. CPS 1, CPS 2, CPS 3. Aí, ó. Quer jogar Marvel vs. Capcom? Tá aqui, cara. Tem tudo. Cara, tem muito jogo, cara. Indiana Jones. Indiana Jones, não. Isso aqui é o... Super Street Fighter New Generation. O papel de parede ali atrás, pareceu... Pensei que era Indiana Jones que eu tô de lado aqui. É, no CPS 3, não são todos os jogos que tem, não. Só tem esses joguinhos aqui. Vou pensar que tinha mais. Mas, pô, já dá pra se divertir de boa, cara. Eu nem sei. Eu acho que Marvel vs. Capcom... Eu acho que é aqui, né? É, é isso mesmo. CPS 2, tá aqui. Marvel Super Heroes. Marvel vs. Street Fighter. Marvel vs. Capcom é o nome desse jogo demais. Tá vendo, pessoal? Ó, você tem isso. Você tem que coletar com o Vision. Você tem Disque System. Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy Color. Game Gear. Intellivision. Mami. Vamos dar uma olhadinha no Mami. Que tem mesmo, praticamente. Os mesmos jogos de... Ó. Os mesmos jogos de Final Burn. Aquele jogo de Arcade, né? Final Burn Alpha. Olha quanta coisa, gente. Tem muito jogo aqui, cara. Muito jogo, muito jogo. Cada jogo tem sua capinha, seu script. Tem a informação do jogo. Ano de lançamento. O Doug caprichou muito nisso aqui. É o Master System. É o meu querido Master System. Joguém que marcou minha vida, ó. Vocês veem. Vocês notam que ele tem um lagzinho, né? Obviamente. Antes de entrar no sistema, ele dá um lagzinho. Devido a pouca memória RAM. Demora para ele carregar esses scrap. Demora um pouquinho. Mas nada, nada grotesco, ó. Tá vendo? Pum. Demora. Pum. E puxa a capinha. Então assim. Redondinho, ó. Mega Drive. Ó. Dei, enter aqui, ó. Ele demora mais ou menos uns 5 segundos para entrar no sistema. Que é muito scrap para carregar as capinhas, né? Dos jogos, as músicas, as Thumbies. Mas, ó. Depois que entra no sistema, ó. Vou segurar aqui o controle, ó. Roda perfeitinho, cara. Tem uma pasta só de Mortal Kombat. MSX1, MSX2, Neo Geo. Vamos dar uma olhada aqui que tem Neo Geo aqui, ó. Olha quanta coisa de Neo Geo. Olha aí. Se você botar para o lado, ele vai pelas colunas, né? Pelo número de colunas. Aqui, no caso, eu estou indo de 1 em 1. Cara, tem muita coisa. Neo Geo Pocket. Neo Geo Pocket Color. Nintendinho. Mega Drive 32X. Sega CD. SG1000. Uma pasta só de Street Fighter Hack. Super Nintendo. Super Graphics. PC Engine. Ou Engine. Vectrex. Virtual Boy. Wonder Swan. E aí as configurações do sistema. Tá bom, gente? Então, assim. Eu vou entrar aqui num jogo qualquer. Vamos entrar no Master System aqui. Não, Master System. A pessoa fala, é leve. Vou entrar no jogo de manga aqui qualquer. Vamos dar uma testadinha. Vou pegar um joguinho de maneira aqui. Só quero mostrar para vocês o carregamento do jogo. Eu não vou jogar porque o controle não está configurado. Vamos jogar esse aqui. Não gosto desse estilo de jogo. Aí está isso. As redes sociais do Doug. Tem o canal no Telegram, quem tiver dúvida. Então, vocês estão vendo? Toda essa parte de scrap, de capas e tudo mais. É o Doug que faz. Ele faz aquela parte de... Vamos dizer assim. De configurar o sistema, né? Agora, entra o RetroArc. Então, o que o sistema faz? Ele só comunica o RetroArc. Quando você despoja o jogo ali, ele diz o RetroArc. Ó, abre esse jogo aqui. Entendeu? Basicamente é isso. Deixa eu ver se pelo menos o Start está configurado aqui para... Opa, já configurou. Já reconheceu o meu controle. Vamos ver se ele dá pelo menos o Start para eu colocar os créditos. Eu acho que não está indo, não. Deixa eu fazer aqui. Opa, consegui. Saiu do jogo. Acho que o RetroArc ainda está aberto, né? Deixa eu ver aqui. É. O controle deu uma bugada aqui. No modo 2 não vou. No modo 3 não. Ele estava no modo 1. Isso. Aí, ó. Vou botar no RetroArc. Acho que o RetroArc ainda está... Isso. O jogo ainda está aberto. Beleza. Ele não aceitou. Porque eu estou testando aqui. Como eu falei para vocês, o controle não está configurado. Eu vou ter que ir lá no RetroArc dar um trabalhinho. Essa é a única parte chatinha. Mas depois que configurou, você só faz isso uma vez. Porque o que acontece? Como funciona? O Doug pegou esse sistema, instalou em alguma coisa dele aí. Um tablet, um celular, né? Instalou tudo. Pá, botou o controlezinho que ele estava usando lá e criou uma ISO. Criou uma... Vamos supor assim, para quem não sabe o que é ISO. Criou uma cópia idêntica do perfil dele. Então, os jogos favoritos dele, a configuração do controle, tudo veio do modo que o Doug criou. Então, o meu controle, por exemplo, não é igual dele. Então, não vai funcionar. Eu vou ter que re-mapear os controles. Como eu falei, vai ter um vídeo aqui embaixo com o link do próprio Doug ensinando como é que faz isso. Como você vai entrar no RetroArts, não tem mistério nenhum. Você vai configurar o controle. Uma vez só, acabou. Ele vai salvar. Toda vez que você for jogar os jogos, ele já está pronto para a configuração do controle. Então, aqui nesse caso aqui, eu consegui colocar crédito no Select. Não, eu tive que botar no 2 aqui. Eu mudei aqui. Agora vai. Estou conseguindo colocar crédito. Só quando eu vou apertar o Start, ele sai do jogo. Então, não é o Start que entra no jogo. Deixa eu mudar aqui. Eu queria pelo menos carregar um joguinho. Para a gente ver funcionando. Mas não vai não. Ali ele está mexendo o volume. Não vai não. Agora ele está nas configurações do RetroArts. Deixa eu ver se eu consigo configurar o controle aqui para vocês. Só para mostrar como é que faz. Vamos ver aqui. Opções. Eu não lembro de cabeça. Não vou com onde que vai. Vou voltar aqui. Controles. Eu acho que é aqui. Controles. Carregar arquivo. Não. Salvar remapeamento. Não. Carregar arquivo de remapeamento. Não. Não é esse. Porta 1. Controles. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Cada controle tem um mapeamento. Já mais perto aqui para vocês poderem ver. Deixa eu postar lá. Isso. Agora sim. Pessoal comprei um LED aí para iluminar o cenário. Eu creio que vai melhorar um pouquinho esses reflexos. Peço desculpas a vocês aí. Mas aqui é tudo por enquanto tudo amador. E é assim que eu quero. Mesmo se eu devia profissionalizar. Vou continuar dando essa essência de amadorismo. Então eu não vou estender muito para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Vou deixar o vídeo do Doug. Ele é especialista nisso. Ele que criou. Ensinando a vocês como é que configura o controle. Mas é nessa opção ali. Estão vendo? Controles. Eu não lembro como é que faz aqui. Mas tem um modo lá que ele ensina que você entrou lá no menu. Num desses daí. Você vai começar a mapear o controle. Só isso. Vai aparecer ele up. Up é para cima. Down. Baixo. E assim vai. Left esquerda. Right direita. E vai. Você configura do jeito que você quer. Entendeu? Porque por isso. Tem gente que gosta de dar tiro com esse botão. Tem gente que gosta de dar com esse aqui. Tiro. Então cada um tem seu perfil. Por isso que não adianta fazer aqui. Configurar o controle em X. Porque nem todo mundo gosta do mesmo jeito. Então. Eu vou pular essa parte. Eu quis mostrar a vocês. Mas só a parte mesmo de funcionamento do sistema. Estão vendo que estão funcionando. Está funcionando um tablet. Vocês viram todo o procedimento. O tablet está bem velhinho. Desligou no meio da operação. Está lá. Está mostrando 100%. Eu vou soltar aqui o carregador. Daqui a pouco ele desliga. Entendeu? Então assim. Como eu tenho vários portáteis e tudo mais. Eu não dependo muito desse. Botei isso aí. Às vezes. Sei lá. Alguém está usando a televisão. Eu quero. Deixa a televisão passando um jogo de futebol. Bota o tabletzinho ali. Vou jogando. Ele salvo. Entendeu? Para quem quiser de repente. Para o churrasco. Vai para algum lugar. Não quer levar uma televisão. Não quer levar nada. Não quer só brincar um pouquinho. Então é um passatempo. Tem bastante jogo retrô. De repente você não tem dinheiro para comprar uma boxe agora. Ou não está afim. Então assim. Sem jogar você não vai ficar. Pelo menos aqui no meu canal. Vou procurar sempre trazer alternativa. Na medida do possível. Eu sei que o pessoal. A gente está passando por um momento aí de grana. Está todo mundo quebrado. Então às vezes. Não custa nada a gente aproveitar o que tem em casa. De repente tem um tablet parado na gaveta. Tem um controle lá largado. Então é uma dica. Eu só quis trazer mesmo mais uma opção para vocês. Vai estar todos os links na descrição. De como instala o sistema. Onde está o sistema. A ISO. Tem 16 GB. Tá bom? E o link do Doug ensinando como é que configura os controles. Beleza pessoal? Qualquer coisa tem em minhas redes sociais. Pode perguntar aqui. Às vezes eu demoro um, dois dias para responder. Porque eu não entro toda hora. Mas assim que eu vi. Eu vou procurar tentar ajudar. Vou bater papo. E o canal é para isso. Não é para ficar bilionário. Nem nada. Como eu vi eu falando para vocês. O canal é para tentar passar o pouco que eu sei. Para quem sabe um pouco menos do que eu. E a gente se ajudar. E subir todo mundo. E todo mundo jogar. Isso aqui tudo. Eu tenho certeza que o Doug criou esse sistema. Não foi para ficar bilionário. Foi para divulgar para outras pessoas também. Tem o Sérgio Graças. Tem tantos outros projetos aí. O próprio Galisteu. Também. Que eu já conversei com ele no Instagram. Já acho que foi no Instagram. Sei lá. Em live. Alguma coisa aí. O cara é sensacional. Cria altas imagens aí. Sem fim lucrativo nenhum. Um monte de gente usa a imagem do Galisteu. E às vezes nem crédito dá para o cara. Isso é um trabalho tremendo pessoal. Organizar isso aqui. Organizar essas capinhas aqui. No sistema do Doug. Isso aqui gente. Isso aqui não é fácil. Isso aqui você encontra de graça o programa. É o Arc Browser. Você encontra aí na Google Play. Na Play Store. Aí da vida. Você encontra. Mas configurar isso aqui. Tintim por tintim. Isso dá um trabalho monstro. Cada sistema separadinho. Com seu papel de parede. Com a sua música de fundo. Com as informações. Que são as scraps. Olha isso gente. O trabalho muito bem feito. Muito bonito. Lembra até o Batocera. Esses retrobox aí. De caixinha box Android. Então assim. O trabalho realmente está sensacional. Não cansa de elogiar o trabalho do Doug. Então se você que de repente quiser. Entrar no grupo lá dele. E adquirir a versão completa. É R$20. Só paga uma vez. Pessoal. Pode dar uma força aí. Do trabalho do cara. Beleza. Então fica aí a dica aí. Quem quiser. Um abraço. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.